Fala aí pessoal, vamos que vamos pra mais um vídeo do nosso canal com as informações do São Paulo nessa quarta-feira, uma quarta-feira que surgiu vários nomes de goleiro podendo pintar no São Paulo vamos comentar aqui com vocês sobre, ó, Lucas Perri, tem uma notícia do Lucas Perri, meu que é impressionante, eu vou trazer aqui pra vocês, é um absurdo o que o São Paulo vem fazendo saiu a notícia do Rafael Cabral, tem dois lados da história, eu vou trazer aqui pra vocês Diego Alves pintou mais uma vez, é exatamente isso, vou trazer aqui pra vocês no vídeo, rapaziada e John, a situação do jogador aí em São Paulo, separei tudo aqui pra vocês e dá aquela explicada aqui nesse vídeo mais uma saída no São Paulo e situação de alguns jogadores que estavam lesionados e o que o São Paulo vai ter de novidade pra esse jogo contra o América então já deixa o likezão aí no início que ajuda demais o nosso canal, rapaziada o apoio de vocês é muito importante e a sua inscrição, você não tem ideia o quanto ajuda a sua inscrição para o crescimento do canal, então conto muito com ela, aperta esse botãozão vermelho aí que você vai ajudar demais o nosso canal e lembrando que amanhã vai sair o nome do vencedor da camisa do Caleri então fica ligadão no canal, ainda não escolhi, tá? Confesso pra vocês que ainda não escolhi vou separar aí entre a noite de hoje e amanhã de manhãzinha pra escolher o nome do vencedor então ainda dá tempo de você participar comentando nos vídeos rapaziada, é... olha só, Miranda, Léo e Alisson treinaram mais uma vez hoje, tá? treino normal dos jogadores e estarão à disposição do Rogério nesse jogo contra o América Mineiro, tá? e o Patrick mais uma vez ficou no refis e como eu adiantei pra vocês, cara, só um milagre que o Patrick estaria à disposição dessa quinta-feira então já dá pra descartar o Patrick desse jogo de amanhã, tá, pessoal? então eu avisei vocês, tá? e aí frente ao Jean Drey, ele participou de uma parte de treino de hoje e ainda é dúvida, vamos saber somente amanhã em cima da hora ali provavelmente na hora que sair a escalação que vamos saber se Jean Drey vai ou não para o jogo já vou trazer a provável escalação no São Paulo vai comentando aí quanto que você acha que vai ser esse jogo quero muito saber a opinião de vocês quer dizer, o seu palpite, deixa aí no vídeo se a gente vai ganhar ou não essa partida, tá? pessoal, o Galopo foi apresentado hoje, né, de forma oficial como jogador do São Paulo e referente à compra do jogador, rapaziada um detalhe aí, tá? conforme o Globo Esporte, a compra do jogador custou 4 milhões de dólares conforme o Globo Esporte, como eu disse pra vocês e é um valor que tá sendo colocado, mas o São Paulo não confirma, tá, rapaziada? então deixando bem claro isso, tá? esses 4 milhões é referente ao passe do jogador tá? que daria ali cerca de uns 22 milhões de reais mais ou menos, tá? 6 milhões de dólares será o custo total da transação do jogador isso inclui aí taxas de comissões e outras coisas mais você prestou atenção aí? 2 milhões de dólares somente em taxas e comissões isso que deixa aí sempre uma pulguinha atrás da orelha que tá sendo feito por trás, né? é muita coisa, cara, se você olha ali, é um terço, cara um terço do valor da compra do jogador é de taxa e comissões então é um negócio preocupante, comente aqui o que você acha, tá? São Paulo e Bitson fizeram a contratação do jogador em criptomoedas, rapaziada foi uma novidade aí pela primeira vez, né? o São Paulo contratando jogador utilizando criptomoedas foi a operação realizada pela Bitson, tá? lembrando, só foi feita a operação pela Bitson e não foi a empresa que bancou o jogador então muitos vão pensar aí que a Bitson é a empresa que injetou a grana tá sendo a parceira do São Paulo não é bem assim, tá? eles só utilizaram ali o serviço deles pra efetuar o pagamento em criptomoedas ao Banfield e referente a SPFC Play que foi a novidade que o São Paulo soltou ontem assim que anunciou o jogador é uma plataforma de streamer, como eu disse pra vocês ontem, né? e essa plataforma já tinha um projeto do São Paulo mesmo, tá? então ela foi anunciada ontem junto com a contratação do jogador o jogador será o embaixador, um dos embaixadores da plataforma daí você pergunta, né? quem que vai bancar esse valor, né rapaziada? então essa é uma pergunta aí que talvez vamos saber só num certo tempo aí por enquanto o que tá saindo, cara? são muitas especulações não dá pra gente acreditar muito o que tá sendo dito, tá? só no final aí que a gente vai saber o que de fato está sendo feito por trás as informações são que o investidor ele não quer que fale o nome quer sigilo é muito estranho o cara que tá injetando grana no clube não quer que a sua marca, o seu nome seja levado aí pra todo mundo é um negócio muito estranho tá saindo várias teorias por aí, pessoal mas eu não vou nem entrar nessa questão com vocês agora prefiro ter uma certeza e comentar aqui com vocês em vídeo, tá? o jogador ele treinou normalmente ontem e hoje também estará à disposição do Rogério Senna nessa quinta-feira vamos lá para o mercado da bola agora falando de Toró Jonas Toró, rapaziada o jogador acertou com o Panathinaikos, tá? informação do Ivan Drago São Paulo ficará ainda com uma porcentagem do jogador que faça muito sucesso aí, o Toró deseja o sucesso pra ele na sua carreira um a menos, rapaziada um a menos aí pessoal, referente ao Lucas Pei como eu disse pra vocês no início do vídeo, né? o jogador ele tá com o futuro incerto do São Paulo antes do jogador ir para o Náutico fechar com o Náutico ali o empréstimo o São Paulo estava tentando uma renovação de contrato com o atleta porém não andou muito bem ali o jogador achou que o valor que o São Paulo propôs pra ele era um valor baixo, um valor irrisório então acabou que deu uma emperrada na renovação na época com o jogador e existe uma cláusula no contrato que o São Paulo não pode pedir o Lucas Pei de volta ao São Paulo agora tipo, o São Paulo tá numa emergência aqui precisa de um goleiro ah, manda de volta o Pei não pode somente com uma proposta oficial aí o São Paulo poderia fazer um tipo de negócio com o Lucas Pei e pelo que parece, pessoal não é hoje do interesse do jogador e também do São Paulo ter uma renovação e acerta aí de contrato, tá? então o São Paulo, rapaziada não chegou aí um acordo com o jogador e tudo indica que vamos perder de graça aí o Lucas Pei pelo que está encaminhando, tá? eu te pergunto como que o São Paulo empresta um jogador que tem um contrato encerrando e não renova o contrato? normalmente quando você vai fazer esse tipo de negócio o contrato do cara vai encerrar esse ano que vem e vai emprestar o cara esse ano é o seguinte você vai renovar mais um ano comigo daí se você renovar eu te empresto senão eu vou te segurar aqui e o São Paulo, como eu disse várias vezes é muito bonzinho e sempre acaba se complicando no final o contrato dele se encerra agora em dezembro e ele já pode acionar um pré-contrato com qualquer outra equipe o São Paulo não fez isso, cara não renovou o contrato do cara amarrando ele tendo um vínculo com o São Paulo ainda depois emprestava o São Paulo não fez isso e vamos perder o cara de graça é um absurdo ou não é? comente aí e referente ao Luizão que tem uma situação de contrato bem parecida com o PR já se encerrando, tá rapaziada? Porto e Benfica demonstraram interesse no jogador porém, o jogador dá preferência ao São Paulo bem diferente ali do Marquinhos pelo que a gente entende, tá? e a renovação, as conversas estão acontecendo e logo logo terá um desfecho final o contrato dele encerra dia 31 de dezembro do ano que vem, tá? então, se ele fosse dar uma despertinho igual ao Marquinhos ele poderia fazer o São Paulo ficar chupando o dedo mas não parece que vai acontecer a mesma coisa com o Luizão, tá? parece que o perfil do Luizão do garoto aí é bem diferente do Marquinhos voltando a goleiro, rapaziada referente aí Rafael Cabral info aí da Rádio Itatiaia levando informação hoje que o São Paulo teria interesse no jogador, tá? e saiu uma informação depois do blog do São Paulo que o São Paulo não teve nenhuma procura no jogador nenhum interesse, tá? saiu essa informação aí do Alexandre Zanqueta que não procede essa informação aí do São Paulo tentando buscar o Rafael Cabral porém agora à noite quase agora, mais ou menos, né? por volta de umas 7 horas informação do Nicola, rapaziada que o São Paulo se colocou à disposição para pagar a multa necessária para tirar o Rafael Cabral do Cruzeiro cerca aí de 3,5 milhões o São Paulo ofereceu também dobrar o salário do jogador que é de 300 mil reais mensais, tá? que optou por continuar no Cruzeiro mesmo assim apesar das melhorias de contrato aí de salário do São Paulo aí oferecendo ao jogador ele preferiu continuar no Cruzeiro informações essas também tudo o Nicola, essa parte aqui do do São Paulo interessado disposto ali em bancar o goleiro, tá? eu fiquei surpreso com essa informação igual eu fiquei da outra vez com o zagueiro e vocês viram o final que que deu, né? mas eu não sei se de fato procede essa proposta achei um pouquinho estranho ia sabendo o valor do jogador e tal fiquei um pouquinho com o pé atrás mas respeitando a informação do Nicola o que sabemos que o São Paulo ainda tenta conversas com o John o goleiro do Santos é o nome aí que a diretoria mais gosta no momento, tá? e o São Paulo havia enviado uma proposta de 4 milhões de reais e pretende aumentar as conversas ainda estão acontecendo com o jogador porém o Ricardinho Martins só toma a notícia que o Palmeiras também entrou na disputa do goleiro então se de fato o Palmeiras entrar no negócio ali dá uma certa complicada mas o John ele sabe que chegando no São Paulo ele vem pra jogar então certamente ali se ele for optar um lado ou outro pra jogar eu acho que o São Paulo está na frente e no meio de tudo isso surgiu a informação que o Diego Alves ofereceu ao São Paulo, rapaziada exatamente a informação de hoje, tá? da Alexandre Zanqueta também mas a postura do goleiro relacionada a grupo e também custos, né? envolvendo ali a transferência não avançaram em negociação, tá? olha só, Diego Alves se oferecendo ao São Paulo você gostaria de ver esse goleiro no São Paulo? confesso que eu não, cara não gostaria não quero saber de vocês comente aí aí referente ao Toraco eu esqueci de um detalhe, tá pessoal? São Paulo pretende receber cerca de 800 mil reais pelo menos pela transferência do jogador, tá? o contrato dele já encerra no final do ano então não tem como o São Paulo exigir um valor muito alto São Paulo quer uma pequena compensação pra não sair com a mão abanando e esse é o vídeo de hoje pra vocês tenham curtido as informações rapaziada tamo junto aí um forte abraço e até a próxima manhã no Pó Jogo espero vocês abraço valeu tamo junto a próxima manhã no Pó Jogo o Pó Jogo